Silva, e é pra vocês que começou... Astralis e OJ, OJ, Astralis, Astralis é Brasil, e vem 100XY, hein? Bulbsglaive Magisk do Pre-Device, que isso, Valdeco? E é o Jay, que saudades, hein? Que vem de Mantu, Bisquelinha, Nico, Flames, e ele? O Valdemar Valdeco, o eletricista, é... Então, o XY se ausentou aí, não sei os motivos, né? Depois deve sair aí, mas foi a surpresa aí. Salve galera de boa, só uma querida que está fatalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês. Mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar skins de graça. Não esqueça de utilizar os três códigos da descrição e aproveitar o site completo. Muitos skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem. Caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo, ou também vender se caso queira. Tem vários modos de pagamento e depósito. Você sendo prêmio no site também, rapaziada, você terá diversos benefícios e mais vantagem. Sou o Marques, primeiro link na descrição. Nossa senhora! Brasil, um salve aqui do trabalho. G, 3, Astralis, Astralis, S, A, F, A, F, A... Um salve! Um salve, salve e salve aí para todos que estão em casa e no trabalho, no Berlim. Hum, o Glaive não acertou. A, B é deles. Aí tem a previsão do bot, olha aí, o bot mamador, velho. Bom dia Tamo junto Ah é, tem muito EAD EAD da faculdade Tem o home office Uma boa semana Para todos nós Uma boa semana, amém Nossa, velho Astralis 1 Ou J5 Caramba Pegou esse smoke caixão Essa daí eu aprendi agora Eu já esqueci, mas eu tinha Esse menino flames e é muito bom É Então Olha Olha Olho nele, velho Os cara tá cheio Dos bereco teco Cheio das estratégias Se eu sou o device Agora eu tinha ido pro caixão Os cara já jogaram Duas H lá, né Não vai vir mais duas Nossa, já puxaram todo mundo Pro bombe B, velho Os cara puxaram todo mundo Da astralis pro bombe B E eles vão no bombe B Bom dia Bom dia Bom dia Caramba, já caiu Salve Salve Eu tive crise Eu tive crise de ansiedade Por causa da pandemia Tá Será que o Chelsea vai emplacar aí mais? Será, velho? É Chelsea Porto, né? Começa aí Device Agora Segura Pelo menos dois Aí ele segurou Bom dia Mas a A É do Bisquela Você é incrível Manda salve pra Bahia Salve Bahia Hum, olha o do Pri Só berulando a Molotov Amigo meu virou pai Manda felicidades para ele O nome dele é Matheus Matheus Olha aí Um salve aí É o novo papai Matheus Aí, salve Né? Será que um dia a astralis vai ser espancada? Será? Tá vendo? O Exx Você, ó Você renovou seu sub Aí eu não tenho como te dar o sub Saca? Às vezes vocês compram o sub Mas você é sub Às vezes os senhores Compram a assinatura na loja Mas os senhores deixam lá Fechado Salve O perfil É... Satisfação é minha Salva Salve Nossa senhora, hein? E aí, ó Acabou o tempo Oito a quatro E o VAC rolando Que isso, hein? Meu amigo Duas kills do Magisk Uma do Device Salve, Garezes Borel na voz Ô, Borel Obrigado pelos dezoito meses, Borel Boobis E o Boobis, ó Ele não... Ele tá indo mal, né? Bom dia Fernando, meu sub Ô, estamos juntos Meus dois gordolas favoritos Muito obrigado, velho Esse mês é seu Obrigado, velho Obrigado, que honra Muito obrigado 3x4 Bisquela com 14 de HP A C4 está plantada O bombe É da UJ Chego do Pri Ainda é 2x3 Bisquela Ixi, virou 2x2 Nossa Como não pegou esse tiro Ele tá só esperando, ó Ele tem bala 18 bala ainda, ó Nossa Aí vai tomar o Rufus, ó Aí tomou o Rufus E aí tá defusado 10x5 Teres de Portugal Quem são os maiores Baters De Portugal Um salve Cara Salve Salve Obrigado pelos seis meses Nesta parte Obrigado pelos seis meses Obrigado pela companhia De convivistas Tamo junto Tamo junto É Nossa senhora, velho Caiu muito a casa, velho Caiu muito a casa, velho Fiquei longe Mas voltei Obrigado Tamo junto Um abraço Muito obrigado O mais importante É a companhia Muito obrigado pela companhia A Liquid Hoje é 13h30 Obrigado Coquinha e pula Olha o Flames Acabou Acabou É É muito jogo, né É pouca live Muito jogo Aqui acabou, velho Nossa Como tá difícil Pra nossa Astralis 14 ou J7 Astralis A Astralis vai tá A um mapa de ser eliminado De não conseguir pagar o Prime De não conseguir pagar o Prime Mas deu tudo certo Tamo junto Mas nem tanto Te amo Abraço por trás Manda um salve Pra Alagoas Da confusão Salve Alagoas Olha isso, mano Valdeco O que é isso? Valdeco Calma, Valdeco Nossa, eu não vi qual era Mas vai ser um capa bonitão Só tem capa bonito Olha esse daí Esse Cortex aí Bonitão De nove meses Bom dia Bom dia Abraço Cara Aconteceu um negócio chato aqui na Inferno, velho Porque a Inferno é um mapa que naturalmente tem handicap Valeu por tudo Tamo junto Ah, ó Quando você pega um time muito bom jogando contra um time médio É um jogo equilibrado E esse aqui não foi É MD3 Ainda bem que é MD3 Porra Exclamação Rename Exclamação Acompanha três anos e não sabe Que se mudar de nick perde os galpont Aí tem que usar Exclamação Rename Espaço Seu nick é antigo pra recuperar Né, uns bizonhas A LED também, né Acusando aí a moderação de tirar os galponts dela E foi porque ela Foi porque ela trocou os O nick dela, velho 15 out E acabou 7 astralis Pode pagar Aqui acabou É só o boob 7 barra 15, velho São Overdose Nossa Um salve para Overdose Gaming Cara Se era para Se era para tirar o XY Para fazer 7 frag Era melhor ter deixado o XY Salve Gal Gal Mais um mês aqui Né Obrigado por sempre Sou Segundo mapa deste 2 Agora é pique das trales Agora Se as trales mamar Acabou, velho Agora se as trales mamar Acabou, viu rapaziada É só isso que eu digo aí Para os senhores E trocação Mantu O Valdeco É só o Glaive O Mantu Levou 2 O Valdeco 1 Mico Um salve Para os mula Do trance Cara Eu achava Que sinceramente Que não existia um mundo Que as trales perdia Bom dia Bom dia Galo Muito maior Que quem? Nossa 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 Que isso Device Calma O Magisk E o XY Estão suados E aí Salve Marcinho O maior level 17 da AGC Um salve Marcinho Orra BH é nóis BH É nóis É nóis 3 X Pomba plantada Que isso Contos eles Está aí Contos eles Estão aí Contos Ah 3 a 1 O campeão Voltou Ah Que saudades De dizer Sim com o Jay E lá vamos Nós Round armado Round importante Ah o Jay O Jay O Jay Precisa voltar A pontuar E começa Aí a matança Caiu o Magisk Tinha caído Valdeco Valdeco Que fez uma inferno Praticamente perfeita Praticamente perfeita E aqui na Dust2 Parece que ele Começou bem Mas deu uma Ué Sintoma iniciais Queda do berço Dificuldade em se equilibrar Apelidos engraçados Sintomas tardios Irrutação Mal humorístico Complicações Ué Dificuldades em achar camisetas e bonés Ué Como assim? Como assim? Nossa Olha aí O Bisquela Eu acho que eu vou jogar de silenciada Nossa Nossa Entregou-se para Imibezo Matadores É? Como assim cara? Você está banido Você está banido Ih Está banido G 3 Banido 3 Banido 3 Banido X Banido X Banido AC4 está sendo plantada Apenas 2 jogadores da UJ Vivo Um bom round Até o momento para as tralhas Mas está chegando o backup O backup vai sendo dado Olha o perigo Valdeco Contra Magisk Dupri Sete meses Gal E essa Astralis Vão aposentar Será? Mano Eu não sei Eu acho que a grande A grande questão é o Major Eu acho que eles seguram até voltar Os Major em lança O time que o IR10 pegou toda a grana Flamengo hoje é top 3 entre os times mais ricos aqui no Brasil E títulos estamos enfileirando títulos A M U U L L A A U A Vai sair Esse ano Você tem a minha promessa Nem que eu mesmo tenho que demitir o Brecht e fazer Nossa aí segurou Aí segurou Vem Uma boa defesa agora De Mantu Que já pega a segunda kill Bom dia E aí 8x7 Para o time Da Astralis Que termina na vantagem Mas é uma vantagem bem apertada Você Mais apenas o segundo mês De praia Tamo junto Tamo junto Tamo junto Muito obrigado aí Portante 2019 X X X X X X X Olha aí 10x7 Volta pro jogo Aí o time da Astralis E volta bem Viu Volta pro jogo E volta bem Porque É um momento Em que a Astralis Precisa vencer Precisa convencer Precisa Alegrar A torcida Que vibra e canta Você merece tudo o que tem Inspira as pessoas com a sua história Obrigado Eu? Obrigado Muito obrigado Bom dia Cara 50% né 50% Gal Gal 08 meses aqui com tribo Muito obrigado Tamo junto Emanado aqui Que ele saia logo aí da UTI Eco do time da Astralis É só o Magisk Que saiu agindo naturalmente Aí no último round O 11 a 10 é realidade O 11 a 10 já é realidade Situação complicada até o momento Pelo menos no round Para o time da Astralis E a gente vem E a gente vem aí Num momento Olha aí Valdeco só esperando Valdeco só esperando Para cortar aí Cortar o giro do pessoal Que está vindo pela base Oi Essa Astralis é o vilão Que bate em geral No colégio que ninguém gosta Porém enquanto o outro Toma o posto deles O colégio tira em caos É Ou foi 3 a 2 Foi 3 a 2 Foi 3 a 2 Eu estou Salve Maringá Nossa explodido Salve Maringá 150 game O Magisk Se foi AB Ainda tem o do PRI Boa Muito obrigado O time da temporada É É o chat que escolhe Mais um mês G 3 X Se falou X Tu vai me dar a sua Minha esparada Se eu inventaria KKK Salve Mawá Salve Mawá Vocês falaram que agora O próximo evento do Fifim É o time da temporada Que deve ser um Eu nunca participei O device Nossa Abriu todo torto Velho Nossa Dormiu Dormiu no pixel E aí agora É 12 a 12 A não ser que o Glaive Faça a mágica Aí ó Não fez 12 a 12 É Vocês falaram que agora O próximo evento É o time of the season Eu nunca participei Né Pra mim é sempre uma novidade Mas eu acredito que deve ser Eleição de quem é o time da temporada Mano Será que a gente Não vai ter o Neyney né Não vai ter o Neyney A gente não vai conseguir votar no Neyney Será que o mundo vota Porque a gente é muito ruim em votar velho Cara Vai ter que ter o Varane Né A única certeza É que vai ter que ter o Varane O cara que salvou a bunda De 99% Desse jogador de FIFA Salve Gal Fiscal de torcida aqui X X Que saudades velho Vai Toma Que isso Glaive 2x3 Virou o round Round importante Astral Spot Aí ó Nossa Me BRZou Que jogada hein velho Que jogada aí De Glaive velho 13 Astralis 12 OJ OJ faz o plant Astralis Será que vai guardar? Bom dia Já reparou como os barulhos dos tiros na blast São diferentes É Ou estou jogado Acho que é a opção número 2 Parece uma sapatada Número 46 na mesa O bloco parece uma chipotada G 3x X Eu acho que é a opção número 2 Olha o mantu 11 meses gal Nossa Ele não vai Isso mesmo 11 meses de sub Mas acompanhando a moto Saudades dos Clímpicos E das transmissões Um abraço Um abraço Nicolas Um abraço Olha Olha Que isso Nossa Glaive segurou tudo Velho O Bisquela Se mata o Glaive ali Porra Tamo junto Tá sem tempo Agora o time da Da G2 Para Da G2 Da OJ Para trabalhar Abraço Portugal Mas estou gostando Imenso Da sua Percebo Nada de CS Ué Mas nada como Acompanhar e evoluir Adoro ver sua Play de FIFA Porra Tamo junto Muito obrigado Portugal Meu Deus do PRI Meu Deus Que que tá acontecendo Que jogo é esse 14 X A revolução francesa Foi aquele fatídico episódio Em que Salve Tá bem Nossa Segurou bem a Astralis Tamo junto Salve Salve Junte aí Aqui a Astralis Segurou A Astralis Segurou Tá tranquila Um round Que não podia Tomar de jeito Nenhum A pressão Gal Gal O gordola Está me dando Gastura Por que Ele fica com a coluna Torta e a cara Colada no monitor Ué Deixa ele É o fiscal Ué Fiscal de Cocunda Ué Gal Ué 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 Deixa ele aí Velho Né Paga logo Marreco O campeão Voltou Até amanhã Tenho a resposta Se vou voltar A trabalhar Manda energias Ai tribo Porra Vai voltar A trabalhar Sim Raul Quinze Astralis Quatorze O J Nota de rodapé O que o device Tem de pescoço Está faltando No Magisk Então tá aí O que O device Tem de pescoço Está faltando No Magisk Tá aí Nove meses Gal Valeu Pela companhia Esse tempo Tudo Valeu Ó Mantu Tem dinheiro O Nico Também Valdemar Dropa O Bisquela Precisa O Flames A gente vai descobrir Se vai ter dinheiro Vai Hum É Se for pra cima dele E perder mais arma Aí a Astralis Vai se complicar Se a Astralis Perder mais arma Aí ó A Astralis Se complica Porque ainda Dois mortos Rola o drop Tamo junto Eles não podem caçar Ficou no maneirinho Todo mundo Vai ter dinheiro Aí C4 Sendo plantada O Flames Deixa o smoke Agora Ó Nossa O Glaive Podia ter matado Podia ter morrido E foi o que aconteceu Ele matou E morreu 4x4 Tem aí O tempo Pra chegar No backup O time Da Astralis Não tá fácil Tem kit Na mão Dos três jogadores Ali ó Três de quatro Não tem mais nada Pra atacar O time da OJ Nossa Começou a trocação Cai agora Vamos Talvez pra prorrogação Tem jogador no bomb Tem jogador Na varanda Cai Será que vai entrar A varanda Já entrou Já entrou XY Na rampa Do Pri Também Ali ó Nossa Bom dia Nossa Que beleza De round Do Pri Aí o do Pri Jogou Mano Vai fazendo Décimo Sétimo Ponto Mantu Foi ali Vai ter que guardar O ideal Fingiu Que pulou Você viu A puladinha Aí tira mais arma Mas não muda muita coisa Todo mundo vai ter dinheiro O Mantu Dezenove Ganhei Então um salve Para a Goiânia Salve Goiânia O Bisquela ainda conseguiu A kill Velho Nossa O Bisquela é muito rato Velho Nossa Agora o Magisk O Mantu Devolve Tá pra explodir Não tá pra Olê Humilhados Dezessete A dezesseis Tem jogo Salve Tudo bem Bom Rodão Feliz aniversário Rodão Vinte e cinco Aninhos Aí Olha Que isso Flames Nossa Velho Aí acabou Aí Aí acabou Velho Nossa Que que o Flames Fez Que estreia Do Flames Dezoito Dezoito Dezessete O tempo Vai passando As Trales Que já Deu As Mi BR Zada Aí Hoje Não quer Se atrasar Opa Mata o primeiro Mata o segundo Olha o Bisquela Muito rápido O XY Devolve O Valdeco Valdemar Especialista Em eletricidade Valdeco Tá na janela O device Vai dar nele Não vai dar Agora é o Valdeco Ele A C4 Ficou com o Valdeco Meu amigo Não tem smoke Pra pegar essa C4 Como é que pega essa C4 3x2 Pegou a C4 Meteu o RJ Tá ali Zicou A forma de pegar a C4 Vem flash Tá virado Mata o primeiro Devolve a 1x1 Mano a mano XY Clutch É Clutch or Kick Meu amigo A Astralis Está Eliminada Da Blast Nossa Senhora Velho É crise Aí Nossa Nossa Nossa